Chegaste em minha vida, com todas as forças de uma maldição. Sem querer, tu foste vivendo bem dentro de mim e lutei por vencer este carinho que hoje me faz sofrer. É cruel o destino que tenho e não posso esquecer-te, muito embora tu sejas pra mim uma obsessão. Sem querer, como todas as coisas proibidas por Deus. Presenti que trazias da minha alma a desilusão. Sem querer, me roubaste o direito de viver e sentir outro amor. Sem querer, me deixaste no peito a cruz desta dor. É cruel o destino que tenho E não posso esquecer-te, muito embora tu sejas pra mim uma obsessão. Sem querer, como todas as coisas proibidas por Deus. Presenti que trazias da minha alma a desilusão. Sem querer, como todas as coisas proibidas por Deus. Sem querer, me roubaste o direito de viver e sentir outro amor. Sem querer, me deixaste no peito a cruz desta dor. Sem querer, me deixaste no peito a cruzário! Sem querer! Amor! Absendo. Sem querer, eu te digo que cada vez melhor..." Sem querer... Sem querer... ...se asks, chegar às coisas proibidas. Sem querer. Sem querer personally... Sem querer… Si você tem, ele partir 77? Obrigado.